Olá pessoal, bom dia a todos. Seja bem-vindo mais uma vez aqui por esse canal. Pessoal, o vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês como colocar uma cerâmica por cima da outra. Aqui é muito simples. Para começar, você pode estar tirando um esquadro desse jeito aqui, tá vendo? Acho que dá para ver, né? Tá vendo uma linha aqui, a outra aqui, tá vendo? Coloquei um prego aqui, puxa uma linha para cá, assim, e outra para o outro lado. Aí a cerâmica fica no meio, desse tipo aqui. Aí você pega os quatro, é essa ferramenta aqui. Você pode estar pegando ela e colocando aqui entre as duas linhas, tá vendo? Olha só. Desse jeito. Deixa eu só alinhar aqui. Aí, uma linha está passando aqui. A outra aqui, ó. Dois lados. Então, ele tem que ficar certinho aqui dentro das duas linhas, tá vendo? Pode fazer, deixe ele que está no esquadro. Nesse cantinho, né? Aí, você vai começar a colocar na cerâmica aí, duas linhas, tá pregado. Se ele daí, pode começar a colocar na cerâmica, ele está certinho. Para não sair fora do esquadro. Por que que eu estou colocando na cerâmica por cima da outra, pessoal? Então, pessoal, essa cerâmica já está um pouco meio estragada. Aí, com o tempo, ela vai acabando o brilho e aí fica assim, um pouco meio arranhada. Tá vendo? Olha só. Aí, eu achei melhor colocar outra por cima. Aí fica bem legal. Para mim não precisar arrancar essa cerâmica, eu pensei, vou economizar um pouco de mão de obra e um pouco de material, né? Então, eu peguei e comprei o argamassa, que é o pisso-pis, eu estava mostrando para vocês daqui a pouquinho, como aplicar esse produto. Então, pessoal, aqui eu já vou usar o argamassa, para mim fazer a massa aqui, para a gente começar a trabalhar, pregar a cerâmica, né? Aqui, eu estou usando esse pisso-pis, para poder colar por cima do outro, né? Porque esse aqui, na verdade, o dinheiro de comprar desse aqui, dá para comprar mais ou menos uns quatro pacotes do outro, como ele é um pouco mais caro, né? Mas eu quero estar usando ele, que é para estar pregando de cima do piso, senão não segura, né? Tem que ser com esse aqui. Então, eu vou estar... Olha a marca dele aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó. Piso sobre piso. Quarto soleto. Essa é a marca boa, eu gosto de usar esses quartos soleto, né? Então, vamos lá. Eu vou estar fazendo essa marca aqui, mostrando para vocês. A quantidade aqui, eu vou estar colocando aqui meio pacote, por enquanto. Vamos começar. E a quantidade, a quantidade que eu comprei, pessoal, para mim, usar aqui, eu comprei três pacotes desse. Eu espero que dá para terminar o serviço, né? Se não der, eu vou lá comprar mais um, né? Mas eu acho que vai dar. Vamos lá. Para estar começando, eu vou colocar aqui a quantidade assim, aí, pacote desse aqui. Vamos lá. E aqui, pessoal, tem esse separadorzinho aqui, ó. Eu vou estar colocando nesse meioinho aqui, ó. Vamos entrar um e outro. Vai estar separando a largura do régio, tá vendo? Separadorzinho aqui, vem, coloca no meio. Vem, cada um meio desse aqui, colocando. Aí, vai dividindo a largura do régio. Então, pessoal, agora eu vou ficar colocando o rodapé. Acabei de colocar o piso. Agora, vamos fazer o rodapé. O piso está terminando. Cor desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Show de bola. Agora, vamos estar colocando o rodapé. Aí, eu vou estar passando a massa aqui no rodapé. Tem uma forma de colocar também, eu vou passar na massa na parede. Mas, como a parede já está pintada, eu vou fazer dessa forma aqui, para sujar mesmo a parede. Porque, se não, eu vou ter que voltar a pintar a parede na mesa, um pedido, né? Então, eu vou fazer dessa forma. Vou estar passando a massa na rodapé. Tá vendo? Aí, vou estar aplicando. Olha só, vem aqui. Está colocando no lugar. E aí, ó. Passando a massa aqui por cima. Fazendo um acabamento assim, fica mais legal, tá vendo? Então, pessoal. Vou estar, né, dando continuidade aqui. Daqui a pouco, eu vou estar mostrando para vocês finalizados, beleza? Então, pessoal. O piso pronto, ficou desse jeito aí, ó. Ficou beleza, tá vendo? O topo. Show de bola. Acabei de colocar o rodapé. Tá vendo? Ficou fazendo o acabamento do rodapé. Agora, eu estou na parte do rejunto. Vamos fazer o rejunto. O rejunto está aqui. O rejunto cinza platina, né? Vou pegar aqui a sandalona aqui na cara da correr. Chinelão aqui. E vamos aplicar o rejunto, né? Aqui o rejunto pode fazer o bolo desse jeito. Vai colocando assim. Vai colocando que ele vai enchendo, tá vendo? Pode encher tudo aqui, ó. Depois voltar fazendo o acabamento. Essas partinhas aqui, pessoal. O rodapé aqui, ó. Esse pezinho aqui, a gente tem que estar colocando com o dedo assim, ó. O chinelo não alcança lá, tá vendo? E depois é só fazer a limpeza aqui, ó. Deixar esse fio. O paninho também vai ficar bacana. Show de bola. O fonte não trabalha aqui. Aí eu volto a mostrar pra vocês. Quando tiver pronto, vou mostrar pra vocês toda a camada, beleza? Então, pessoal, o piso terminado aí, o rejunto terminado ficou desse jeito aqui, ó. Acabou de rejuntar. Piso ficou desse jeito aí, ó. Terminadinho. Ficou bacana, tá vendo? Show de bola. Beleza. Rejuntei. Todo prontinho. Maravilha. Maravilha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL